Oi meninas, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês falando dos trends de 2022 de cabelo Esse ano tá sendo um ano que a gente tá vendo bastante novidade nesse mundo de cabelo Acho que pós pandemia, todo mundo ficou em casa testando coisas, receitinhas caseiras E esse ano as tendências estão vindo assim pra causar na vida da mulherada mesmo E hoje eu vim falar um pouco dessas tendências que vai ser tendências durante o ano inteiro Não só durante o verão, primavera ou inverno, elas estão fazendo a cabeça de todo mundo durante o ano de 2022 inteiro Então vamos lá pro primeiro trend? O primeiro trend de 2022 que eu vim falar é sobre o Beach Waves com trionda Gente, tem feito a cabeça da mulherada, que é aquele efeito bem sereia, a gente fala que é cabelo de sereia Eu vou falar que esse trend começou bem um ano e meio atrás, ele já tava se movimentando pelas redes sociais E esse ano ele tá vindo com tudo, principalmente com um estilo mais molhado Um estilo com bastante hairspray, que dá aquele efeito mais jovial Mas ao mesmo tempo bem moderninho E eu acho que ele é um estilo que vai durar assim, não só no verão, mas também pro inverno também Porque é um cabelo super tropical, entendeu? Mas tem a contradição dele O Hair Wave ou o Triondas, ele é perfeito pra quem tem cabelão, gente Então se você tem um cabelo grande, longo, fica lindo Lindo, 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 lindo mesmo Mas quando o seu cabelo é mais curto e com muito repicado, com muita camada amiga Corre que não vai dar certo, não fica legal, não vai dar o efeito que dá numa pessoa com cabelo grande O segundo trend, gente, de 2022 que tá dando o que falar é o Clock Clip Clock Clip Mas é esse prendedorzinho, a famosa, conhecida e a brasileirada piranha Mas é essa presilinha aqui que é nossa mãe, nossa tia Todo mundo sempre usa E a modinha do momento agora, gente, é aquele estilinho Que é metade preso, metade solto A gente deixa sempre o cabelo mais, as franjinhas mais soltas Pega um pouquinho desse cabelo Não precisa ter foco não, tá? Produção, a gente já tá mostrando a ideia do Clock Clip E você coloca ele aqui E meio que vira ele E ele fica um negocinho meio Meio Gen Z, né? Uma geração mais jovem, né? A minha galera, a gente gosta de um cabelo mais bagunçado Mas a galerinha agora tá fazendo um cabelo bagunçado mais modernizinho Eu, na minha opinião, a única contradição dele É se o seu cabelo for muito pesado Se for muito cabelo Porque eu já acho que não dá o efeito legal Porque o legal é ele ter só uma viradinha Não ter aquele coque lá Você pode também aumentar o tamanho da presilha Eu tô usando uma presilha que é, tipo, pequena Porque também eu não tenho nem tanto cabelo como eu tinha antes Mas se você tiver uma quantidade grande de cabelo Você pode investir naquela presilha maior e tá super na modinha, gente A terceira trend de 2022 a gente vai falar É sobre o cabelo vermelho acobreado Ou a tal da ruiva aí, entendeu? Porém, antigamente a ruiva Ou cabelo vermelho acobreado Ele era feito pra pessoas com os olhos mais claros Pele mais clara E agora, meu amor, tá pra todos os tons Todos os tipos, todas as tribos Todos os estilos A textura de cabelo Cacheada, lisa, ondulada O que for Com sobrancelha escura, sobrancelha clara O negócio é você estar na moda A gente tá vendo esse estilo que tá pegando na cabeça Desde as pessoas normais Às pessoas famosas Como a Anitta, que aderiu ao tom E a Kendall Jenner Que é a nossa da família favorita, né? Que nós somos todos primos, parentes das Kardashians, né, gente? Agora, quem é contraditório fazer essa mudança de cor? Nesse exato momento O tom acobreado tá mostrando pra todo mundo Que não tem contradição Todo mundo pode ter Porém, é importante lembrar Que você tem que ser assídua no salão Como assim tá meio desassídua? Você tem que ir sempre Tem que sempre tá com a raiz feitinha Tem que estar sempre fazendo o seu bom e velho toner Porque o cobre, ele simplesmente Vai tá sempre bocha em geral Vai tá sempre desbotando Então, se você não ter O cuidado de tá sempre Dar aquela revivada na cor Meu amor Esse não é o cabelo pra você Não é Definitivamente Não é um cabelo fácil de se manter É um cabelo que requer Mais manutenção do que ser loira Tá bom? Até a nossa cinegrafista aqui é ruiva Fala aí, Mari O que você tá achando? Ela entrou na onda do trend E ela tá super na paleta Thammy Ellen Beauty Thammy Ellen Beauty E nós fizemos a coloração dela A nossa quarta trend de 2022 Eu vou falar que é o 90s blowout Ou a escova dos anos 90 Gente, quem viveu no anos 90 Ou tem foto da mãe dos anos 90 Sempre teve aquele cabelo Super escovado com as pontinhas Todas viradas pra fora Mas era um cabelo que na época dos anos 90 Era a sensação E a gente agora tá vendo Assim o ápice dele No TikTok A geração Gen Z Tá com tudo com ele E é um cabelo que são Meshas longas Ou seja, é um Não é o corte Quer dizer O corte depende da escova E a escova depende do corte Se vocês vão entender Pra ter aquele estilo de cabelo Super modelado O cabelo tem que estar Com bastante camadas Mas não é camadas curta, gente Não é aquela camada do pica-ma-leão Lembra do pica-ma-leão? Ou eu tô muito velha? Ou eu tô muito nova? Vocês têm lembrado dessa história? Pica-ma-leão é um cabelo Extremamente repicado Lembra do chitãozinho em chororó? Põe a imagem aí É tipo isso O 90s blowout As meshas são mais longas Ou seja, o repicado Ele não começa aqui em cima Ele começa sempre abaixo do queixo Moldando o rosto Pra dar aquela dimensão E ter uma mistura bacana E eu agora Com esse boom do Dyson Se você ainda não viu Viu meu vídeo do Dyson Assista aqui Esse estilo de blowout Assim, fazendo a cabeça mulherada Esse estilo de escova Porque o Dyson Nos proporcionou A ter essa escova Super modelada de salão No conforto da sua casa Ou seja Tá dando o que falar, né, gente? Mas pra quem Essa escova Não deve nem existir na vida? Eu vou falar que O 90s blowout Não é bom Pra quem tem um cabelo Muito cabelo Porque ao mesmo tempo Que você fala Ah, eu tenho muito cabelo E vai ficar legal Sim Mas se eu repicar o cabelo Aqui em cima Eu tenho muito cabelo Ele vai fazer isso aqui No normal Então é sempre bom Lembrar disso E também Não é legal Se você tiver um cabelo Muito fino Então Como assim, tá, Miriam? Eu não posso ter muito cabelo Eu não posso ter cabelo Muito fino Porque se o cabelo For pouco Se eu repico todo ele Aqui na frente Eu não tenho aonde Ter esse movimento Do cabelo todo Então se o seu cabelo Tem a textura Extremamente fina Pouquinho, meu amor Não faça Que você vai se arrepender E se o seu cabelo Tem muito cabelo Muito cabelo Se você repicar demais Você também vai se arrepender Que ele vai dar trabalho Pra você manusear ele Então É aquele cabelo Tem o cabelo certo Textura certa E se o cabelo Também for muito cacheado Gente Você vai apanhar Pra fazer ele também Então assim Tenha noção Na hora de querer Esse corte de cabelo E esse estilo de escova Porque como eu falei Pra ter a escova Toda modelada Você precisa ter o corte Super Super, super Em camadas Então Os dois caminham Mão em mão Mão dadinha Outro estilo Que tá super na moda Agora também Que eu tô vendo Assim Tudo quanto é lugar Em todas as festas De aniversário Que eu vou É o tal Do rabo de cavalo Bem lambido Por muito tempo Era aquele Foi o rabo de cavalo Com moicano O rabo de cavalo Desconstruído E baixo E agora Nós estamos vendo Um rabo de cavalo Super lambido Com bastante laque Bastante produto E alto E sim, né gente Bem liso Então acho que Esse estilo de rabo Vai ficar pra um bom tempo Não só ele alto Mas também ele mais No meio da cabeça Que é um rabo de cavalo Mais na altura média Mas sempre bem lambido Franja bem lambida Com bastante laque Bastante produto Sem nada aparecendo Assim A contradição dele É que Se você não tem Muito cabelo Não vai ficar legal Mas se você não tem Essa quantidade de cabelo Pra fazer o rabo Minha amiga Vai lá Investe num aplique Que você vai estar Fazendo sucesso De qualquer jeito Coloca o aplique No cabelo E se joga Que vai ser sucesso E agora Tem várias marcas No mercado Que vende Só o aplique Então vai ser um trend Que vai ficar Vai dar o que falar O sexto trend De 2022 Que a gente tá aqui Pra falar É os das trancinhas Amiga Aquelas trancinhas Que a Hailey Bieber Tá sempre usando Que tem aqui na frente Fica uma do lado Outra do outro Ou outras misturadas Pelo comprimento Do cabelo Eu particularmente Não sou muito fã Mas eu acho Que é um efeito De cabelo Super pra quem Tá na praia Tá curtindo um festival Agora nós estamos Acabou de passar Semana O Coachella Aqui nos Estados Unidos Então a gente viu Esse estilo de cabelo Pelo festival inteiro Mas é um estilo Que tá dando o que falar Na cabeça da galera Mais jovem Sete Último trend De 2022 Vou falar Que esse trend Começou depois De um documentário Não Mas de um Seriado De um seriado Tem que, Brenda De um seriado Com a Pamela Anderson Que saiu aqui agora Que mostram bem O cabelo dela Que é aquele estilo De penteado Bem alto Lembra gente Que a nossa mãe Todo mundo já foi Em casamento Aquele jeito E eram umas franjas Assim E é um cabelo Todo caído E bem bagunçado Em cima Tá dando o que falar Esse estilo Tá voltando De vento em polpa Eu tô vendo Eu tô vendo muito Em casamento Em promp Se você vai Em festa De formatura E nesses eventos Red carpet Que tá voltando A galera Tá usando mesmo Não acho Que é um estilo Pra todo mundo Eu acho Quando você Deixa isso daqui A mostra Você tem que saber O que você vai usar O formato Do seu rosto Então você tem que Tá bem segura De si Se você quer Um cabelo Desse jeito Porque o teu rosto Vai estar em destaque Se você gostou Curtiu E faz parte De algum desse trend Aí amiga Deixa um comentário Aqui abaixo Vou falar pra você Que o meu trend Favorito agora Tem sido A tal da piranha Porque agora Eu tenho desculpa Pra usar a piranha E ficar com cara De arrumada Se você gostou Desse vídeo Dá um troféu De joinha Pra gente Se inscreva No nosso canal Deixa o alerta De notificações Pros vídeos Que estão pra vir E fica aqui Com a gente A gente não Abandona não Porque a gente Tá dando Tá Caminhando Esse negocinho Aqui chamado Tummy Ellen Beauty Channel Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau